Vamos voltar lá pra conversar de novo? Fala Arnal, tá bom aqui? Dá pra fazer foto daquela que você pegou, que ela levantou o pescoço? Calma aí, não grava não. Dá pra você pegar... Não, esquece isso, bora. Aquilo ali ficou bonito pra caramba, cara. Olha lá. Aí rapazada, Kavazaki. Kavazaki, né? Tri, Lilac Merle. Olha o Kavazaki. Isso menino. Vamos, vamos, vem. Filha do Lil King. Isso, garota. Primeira vez na guia. Deixa ela à vontade, ela tá se assustando com os barulhinhos. Rolando os barulhos aqui no canil, então ela tá meio... Um pouquinho ela tá se soltando, ó. Tá ficando mais alegre, mais alegrinha. É Kavazaki, né? É normal isso, né? É normal. Cachorro novo. E o fato dela estar com você, uma pessoa que ela nunca viu. Já tá, já tá. Contribui pra isso também? Pra ela ficar assim, entendeu? Contribui. Ela tá querendo fazer amizade comigo aqui, ó. Aí, ó. Deixar ela à vontade. E por que que tem cães que nem ligam? Tem cães que tão nem aí, já sai? Um cachorro, cada um tem um temperamento diferente, né? Você viu que a Ucrânia saiu assim, não saiu com medo assim. Saiu tranquila, bem melhor. Entendeu? A idade também faz isso? A idade é mais velha que ela, né? A idade é mais velha que ela, né? Você quer dar novinha? Você quer dar nove meses? Essa daí é dez meses e pouco. Dez meses, então. O canil tá uma cachorra mais formada, né? Viu? Então ainda não tá com personalidade formada, né? É, isso aí. Isso contribui também pra ficar assim. Ela não tá nem pegando isca, vai começar a pegar isca agora. Até a isca ela tá receosa de pegar. Contribui pra isso também. Contribui, contribui. Ó, deixa ela tirar o carro, tá vendo? Ó. Tudo é novidade pra ela. Ó, começou a pegar agora a isca, ó. Já começou, ó. A gente não queria nem saber da isca. Quer ver? A gente entra no canil, canil ela vai lá e se... Olha lá, já tá, ó. Sabe como é que ela tá puxando o guia? Já tá até puxando a guia, ó. Ela tá sentindo a pressão no pescoço, tá indo, ó. Ó. Quer brincar com ela? Aí, como é que ela tá? Ó. Cigareta! Ei! Ó, ó. Aqui é até mais isca, ó. Já tá se soltando. Já tá se soltando, tá vendo? Não pode pegar o cachorro e sair catucando o cachorro sem necessidade. Puxando, sem paciência. É, deixa o animal conhecer, ó. Deixa ele fazer a festinha dele também. Que aí piora, né? Viu? Ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Vem, garganta. Ela quer isso, ó. Ó. Olha lá. Ó. Se você forçar demais, você piora, né? Aí piora. Aí que ela vai ficar com trauma, né? Vai ficar com medo. Vai ficar mais medrosa ainda. A gente tem que tirar isso dela. Se eu tô deixando ela pular à vontade, depois eu corto tudo dela. Quando começar a treinar, eu corto essa brincadeira dela. Já começo a trabalhar ela na guia melhor. Ó. 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 Por enquanto isso é temperamento. É o... Vamos. Junto. Ó. Junto. Ó. Já vou começar a fazer ela andar. Ó. Aqui, ó. Já vou começar a travar. O nome dela é mesmo, Jojão? Kavazaki. Kavazaki. Vem, Kavazaki. Vamos. Juntos. Agora vamos acabar. Já tá com liberdade demais. Agora, Kavazaki. Junto. Junto. Ó. Junto. Junto. Nem que eu sabia, porque eu sei que ela é tentada. Não. Não. Vamos começar agora, viu? Ó. Agora que ela vai começar... Ó. Não, Kavazaki. Junto. Isso. Não. Ó. Pronto. Agora ela já não vai ficar mais acuada. Ó. Agora que ela vai começar a aprender a andar na guia. Ó. 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 Como é que ela faz o movimento já melhor. Muito bem. Isso. Trilila que merda. Já deu até pra ver a movimentação dela. Ó. Aí. Cadê aquela cachorra sem medo? Se quiser investir em coloração, tá aí. Cadê, Jojão? Aquela cachorra sem medo. Kavazaki. É, Kavazaki? Cadê? Aqui como é que ela já tá soltinha. Ó. Não é bagunça também. Já pulou o primeiro seio. Aí. Cachorra já não tá mais arriada. É, Jojão? Viu? Saiu arriadona. Olha como é que já tá. Que beleza, né, Jojão? Tá pronta. Olha que parada. New King Kiara. Coloração linda dela, meu devido. Quem quer vestir com coloração. Lembrando, hein, Jojão? Lembrando que a mãe dela eu levei na exposição no Bull. Foi bem elogiada, muito elogiada na pista. O juiz ficou em decisão. Só não deu porque ela mancou. Teve um probleminha na pata traseira. Senão ela tinha ganhado a classe dela com três cachorras na pista. A mãe dela. A mãe dela. O pai dela é o gigante New King. É. Que tá lá no Tio Monster. Viu? Vamos lá. Aqui, ó. Olha a cadelinha como é que já tá, Jojão. Na guia. Aqui, Jojão. Quem quer vestir em coloração. Aqui. Tá aí, ó. New King Kiara. Irmão de ninhado dos Estados Unidos. De diversos outros cães. Essa ninhada foi grande. Foram dez filhotes. Foram onze. Onze filhotes. Nada grande. Bastante irmãos deles aí, por aí. Grande. Aí, aí, Jojão. Cachorrinha como é que já movimenta na guia. Aí, ó. Ó. Outro cães. Cavazaki Monte de Soares. Vai, Cavazaki. Já tá soltinha. Vai, Cavazaki. Cavazaki. Vamos. Vai. Ó. Vai. Hehehe. Gostei da Cavazaki, hein, Jojão. Gostou, Odessa? Sei. Corretinha, né? Gostei que essa cabecinha dela vai abrir. Corretinha. Vai, cara. Corretinha. Coloração boa. Viu? Vem, meu pessoal. Corretinha. Vem lá. Vem lá, pessoal. Vem lá, assim. Vem lá. Vem lá. Aquela já arma certinha. Sozinha, velho. Porra. Quer experimentar aí um... Um esteizinho com ela, velho. Vou. Vou tentar botar um esteizinho aqui. Vou tentar fazer um esteizinho nela aqui. Cavazaki Monte de Soares pra vocês. Trilila que merda. Que coisa linda, Jojão. Trilila que merda. Aí, Jojão. Aí, ó. Olha, Jojão. Aí, ó. Quistei. Que cadelinha. Olha que cadelinha, pessoal. Que cadelinha pra você que quer investir em cor? Olha aqui. Vem. Vou pegar. Maravilha, hein? Olha a correção da cadela. Olha o paralelismo. Dos anteriores, dos posteriores. Linha de dorso. Traseirinha excepcional. Traseira larga. 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 Larga, bonita. Cadelinha nova. Direção de cauda bem... Cadelinha nova. Bem na direção do dorso. Cadelinha nova. Novinha. Nove, dez meses, epa. Ainda vai mudar. Olha que cadela. Olha. Cavazaki. Como é Cavazaki? Acho que ela já deve estar com... Deve ter feito onze meses agora. Deve ter feito onze meses agora. Veio onze, ó. Tem que ver direito. Mas é novinha. Muito bem, menina. Muito bem. Bem quadradinha. Isso. Aí. Cachorra saiu a riada do canil. Soltinha. Cachorra. Tá lindo dela. Olha. Cachorra. 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 Olha só o velho. Olha que coisa linda, né? Já vem já. Vem querendo, aí vem querendo de graça. Aí, de graça, está de brincadeira, né, mano? A canhinha dessa tem que ir para um canhinho maneiro, um canhinho bacana, para servir, coloração. Senão, deixa ela aí, a gente taca o escorpio nela. Né, mano? É. E brinca. Olha lá. Brinca de ser feliz. Não vai dar mole. Nada veio mole. Tudo veio com muito esforço, muito sacrifício. Gostei da garupa dela traseira, muito boa, Jorge. Deu alguma coisa mole, Bruno? É, cadê? Tudo é perfeito, cadê ela boa, hein? Então, oportunidade para vocês de duas fêmeas. Macho a gente está com quem, Bruno? Hã? Todos. É, fala para a gente. Sub-zero. Sub-zero. Escorto. Escorpion. Brutus. Brutus. Brutus está para ir embora, né? Brutus. Mr. Blue. Então, tira o Brutus. Mr. Blue. Sobre. Então, vamos de novo. Mufasa. É, Mufasa. Isso aí. Mufasa. Escorpion. Escorpion. Sub-zero. Sub-zero. E Mr. Blue. Mr. Blue. Quatro padeadores. Isso aí. E o Bento. E o Bento. E o Nil Talerman se esqueceu. O Bento é um certo caso daqui. O Merlizão. Então, é isso aí, Valdivir. Beleza. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Show de bola. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.